Chama pisadinha, é assim ó, ó, pisadinha, é assim ó, ó, cê vai jogar a sua pisadinha, ó, ó, pulou pra lá, pulou pra cá, tá pisadinha, viu, aprendeu? Mas tá gravando? Tá gravando. Tá segurando os vagos? Vai, mano, vai. Olha só, pera que eu tô batendo o cusco no dedo. Dá um cusco na dola aí? Vamos ver aqui, é, segura os vagos, vai lá, segura os vagos assim. É isso aí, curte, comenta, segue no canal, que ajuda muito. A divulgação é nóis.